Vem aí, dia 10 de março na sede do Guarani, o maior bingo cultural de Castanhal. É uma satisfação apoiar a cultura em Castanhal. E agora, dessa vez, o Projeto Unificado. Por entender que vamos dar oportunidade aos jovens, aos adolescentes e a todos que querem praticar os atos, os hábitos culturais. Bandas, fanfarras, grupos de danças, grupos coreógrafos, unidos por uma cultura melhor! Nós queremos convidar você, dia 10 de março, para se fazer presente no bingo da cultura unificada de Castanhal. Você é o nosso convidado, participe!